Fala galera da 12 Indies Brasil, clássico de 1987, Taylor Denny, Tell it to my heart, australiano, 45 RPM, capa novíssima, disco novíssimo também pra vocês, disponível aqui na 12 Indies Brasil, acessa lá www.12indiesbrasil.com, pague com seu cartão de crédito, boleto bancário, transferência, mercado pago ou pague seguro. Enviamos para todo o Brasil, se você preferir pode retirar em nossa loja aqui no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, aguardamos a sua visita. Taylor Denny, Tell it to my heart, aqui na 12 Indies Brasil, novinho hein galera, aproveita. Tchau. 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 Tchau.